Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Lude Datamakes 2019, os produtos favoritos das minhas seguidoras. Eu coloquei lá no Instagram um formulário do Google que eu perguntava para todas as minhas seguidoras lá do Instagram, se você ainda não me segue, arroba Glamorous Routine, quais eram as makes delas favoritas por categoria. Melhor primer, melhor base, melhor pó. E eu estou aqui para divulgar essas informações. Muitos dos meus seguidores lá do Instagram são seguidores aqui do canal também porque eu estou sempre respondendo os comentários, então eu estou sempre reconhecendo os rostinhos. Acho muito bacana quando muita gente opta pelos seus favoritos, não só eu. É que eu estou para passar a minha experiência com um determinado produto. Quando a gente faz uma pesquisa dessa magnitude, já reúne a opinião de muitas pessoas. Eu adoro passar isso, porque acho que a opinião de vocês vale muito. Quem não participou lá, quem não respondeu os formulários, eu vou deixar aqui no box de informações as categorias para que vocês possam responder nos comentários se vocês quiserem. Ou se vocês já responderam, é só comentar aí o que vocês acharam dos escolhidos da galera, se o produtinho que você escolheu está aqui na relação dos eleitos, né? Então é isso, vamos embora, porque ó, muita coisa para se falar aqui. Então vou começar mostrando os primers preferidos das minhas seguidoras. Gente, eu fiquei chocada com o melhor primer, que vocês estão ali alinhadinhos comigo. Eu comecei a usar esse primer recentemente, apesar de saber que ele era muito bom. Eu ainda não tinha pego para testar por inúmeras razões, mas o vencedor aqui é o Hourglass Mineral Primer, Mineral Veil Primer. Gente, esse primer foi muito, muito, muito votado. Ele ficou bem na frente ali. Em segundo lugar, o Tatcha Silk Canvas, que muita gente também gosta e eu também gosto muito desse primer. Também seguidores muito alinhados ali com o meu gosto também. Empatado com o primer da Tatcha, estava o primer da Tarte, o Smoothing Primer, que é um de potinho também, que eu não tenho esse primer. Mas, gente, vocês falam tão bem que eu já estou louca para testar. Eu não comprei, eu ia comprar ele no final do ano, mas eu vi uns vídeos aí de que tinha mudado a fórmula. Aí eu acabei desistindo, mais uma vez desisti de testar esse primer. Em terceiro lugar veio o Porefessional, da Benefit, que eu não amo muito esse original ou não. Eu estou gostando mais do Hydrate, que foi lançado agora. Mas, gente, esse primer é muito old school, né? É todo mundo que tem poros e é minimamente ligado em maquiagem, já usou, quer usar, né? Então, o Porefessional em terceiro lugar. Em quarto lugar apareceu o primer da Becca, também muito citado, né? Esse radiantezinho aqui, que tem a versão que é marfinzinha e a versão que é roxinha. A diferença dos dois, assim, eles têm o mesmo efeito na pele, mas esse primer aqui, ele tem um fundo mais frio, esse aqui tem um fundo mais quente, mas é um primer que dá uma radiança bem bonita na pele, deixa a pele um pouco mais viçosa, com um certo brilho. Não chega a ser iluminador líquido, tá? É um primer mesmo. Esse da Tatcha é muito bom pra quem tem inflamação na pele, pra quem tem espinha, a fórmula dele é muito limpa, tem resenha dele aqui no canal. Esse da Hourglass, ele é tudão. Ele é aquele primer que já minimiza os poros, que deixa a pele aveludada, que segura a maquiagem. Eu acho que todo mundo gosta muito dele, porque ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. E o Professional é aquele que é mais pra poros específico mesmo. Um que foi muito citado também, que eu gosto muito, foi esse aqui, o Smashbox Pore Minimizing, que eu acho particularmente melhor do que o Professional ali, só pra você aplicar em loco ali onde você tem os poros, com batidinhas, pressionando ali os poros. Eu gosto muito desse primer aqui também. De base, gente, a base favorita soberana da galera lá do Instagram foi a Born's Way da Too Faced. Gente, vocês são realmente minhas seguidoras, né? Ai, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Que em segundo lugar também ficou a da Lancome, a Idol Ultra 24 horas. São duas bases que eu gosto muito, que eu prego ali a palavra, de que são bases que vendem aqui no Brasil e que dão um efeito muito bonito na pele. A da Lancome, ela dura mais, é uma cobertura mais média, assim, mais natural. Born's Way tem uma certa luminosidade, uma coberturinha a mais. É a base que eu tô usando hoje, eu gosto muito dessa base, que parece que nossa pele fica um veludo, né? Eu lembro que um tempinho atrás eu falava tanto dessa base que as pessoas falavam que a Ludmilla é a pastora da igreja Born's Way Foundation da Too Faced. Muita gente comprou por minha causa e graças a Deus, muita, 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 muita gente gostou. Ela não dá certo pra uma pessoa ou outra ali, em questão de duração, mas eu acho uma base, assim, sensacional. Um acabamento lindíssimo. Em terceiro lugar ali, mais ou menos empatadas, foram citadas a Dior Skin Forever, que é uma base que eu particularmente não gosto muito. A Backstage da Dior, que eu também não amo. Eu não amo as bases da Dior na minha pele, quem me segue aqui sabe. Acho que elas dão uma envelhecida um pouco no meu rosto, marcam um pouco das minhas linhas. Mas a Backstage eu gosto mais do que da Forever. Muito citada também a Le Essential da Guerlain, que na minha pele é oleosa. Não deu certo, tem um vídeo testando makes aqui, que eu acho que eu elegi uma das piores bases, assim, de comportamento na minha pele. Ela derreteu toda, assim. É uma base que eu achei muito bonita na pele, tem uma cobertura boa, um acabamento bem natural, a formulação dela é muito natural. Mas eu acho que por causa da formulação natural, ela não dura nada. Ela meio que derrete, ela vai, sabe, saindo toda da minha pele. Mas eu entendo que a gente tem a pele um pouco mais normal, até um pouco mais seca. Pode ser que goste dessa base. E, gente, muito citada também, que são duas bases que eu adoro, mas muito citadas mesmo, também foram a Peach Perfect da Too Faced, que é a base oficial do verão, agora do apocalipse, do calor. Eu acho que ela dura muito, muito, muito bem na pele. E também muitíssimo citada a All Hours da Yves Saint Laurent. Gente, essa base também é maravilhosa, o acabamento lindo, cobertura média, mas que fica super glam na pele. Eu gosto muito dessa base. Tem resenha dela, da Peach Perfect, da Born This Way, da Lancome e da All Hours. Tem todas essas que tem resenha aqui no canal, que são bases que eu realmente gosto muito. De corretivo agora, o corretivo queridinho, o top top da galera, é o corretivo Shape Tape, gente. As pessoas ainda preferem o Shape Tape do que o Born This Way nessa batalha. Shape Tape, Born This Way, super cover de muito mais pessoas, votaram no Shape Tape. Então, o Shape Tape continua aí soberano. Continua particularmente o meu queridinho também, porque eu acho que ele dura mais na minha pele, que é oleosa. Apesar dele não ser tão perfeito pra quem tem linhas aqui embaixo, quem tem essa área mais ressecada, é o que deixa a minha área assim, mais sem poros, que dura mais durante o dia. Esse aqui eu sinto uma certa ardência quando eu aplico ele. Eu acho que ele também realça os poros, eu acho que ele não dura tão bem, assim, pelo menos com relação à minha pele oleosa. Outro muito citado, ficou assim, em terceiro lugar, né? Foi o primeiro Shape Tape, o segundo, o Born This Way Super Covering. Em terceiro lugar foi o da NARS, que eu particularmente também não amo muito. Eu acho que ele acumula, esse sim, verdadeiramente, dá uma acumulada aqui. Mas é um corretivo, assim, que a cobertura não é tão alta, mas ele fica ali direitinho, né? É um corretivo que tem uma boa duração também. Então eu acho que por isso muita gente gosta dele. Muita gente também não conhece muitos corretivos que não vendem aqui, né? Por exemplo, o da Tarte é mais difícil de comprar. Então, dos que vende na Sephora, aqui do Brasil, eu acho que esses dois são realmente os mais famosos. O MAC Studio Fix foi o quarto mais citado, que eu acho que MAC também é super acessível, né? Das pessoas comprarem, tem loja em vários shoppings. Eu, particularmente, não gosto muito desse corretivo pelo cheiro. Eu lembro que quando eu fiz a resenha, eu achei ele bem digno, a cobertura, assim, bem levezinha, mas com acabamentinho natural pra aqueles dias que a gente não quer muita coisa, tipo, batidão do dia a dia. Eu até gosto, eu acho o acabamento dele bonito. Mas quanto mais eu uso, mais eu percebo que ele, além de dar uma acumuladinha aqui na minha linha, ele tem um cheiro que eu acho insuportável. Eu não gosto do cheiro dos produtos da MAC. Agora, outros dois que foram muito citados, mas eles têm um acesso um pouco mais difícil. São os corretivos da Huda. A Huda foi citada em quinto lugar e da Charles de Tilbury, o Magic Away, em sexto lugar na preferência, gente. Esse corretivo, ele é maravilhoso. Uma pena que ele não vem muito produto, mas o conteúdo dele é sensacional. Ele não marca nada, ele tem uma cobertura alta e fica muito, muito bonito. O da Huda também, a cobertura é alta e ele fica também com uma camada bem fininha na pele. Ele fica muito, muito, muito lindo. Tem resenha dos dois aqui também no canal. E Sissi, Bibi e Afins, o mais citado, sem a menor dúvida, porque se trata das minhas seguidoras, vocês escolheram o Sissi da It Cosmetics. Não, na verdade, alguns botaram mate, outros botaram original, mas depende muito aí do seu tipo de pele. Se for mais oleoso, no verão, esse aqui funciona melhor, a versão mate. e se for mais inverno e peles mais secas e maduras, esse aqui, o original, vai funcionar. Gente, ambos têm fator de proteção solar físico, esse aqui 40, esse aqui 50, agentes hidratantes, agentes anti-idade, muitos benefícios para a pele, a formulação é maravilhosa. Em segundo lugar, ficou o da Misha, empatado com o da Latica, que eu não tenho nenhum dos dois. E, gente, em terceiro lugar, foi o da L'Occitane. Fiquei curiosa para testar muitas menções para esse da L'Occitane, que eu confesso que eu não conhecia. Algumas pessoas citaram o da Tracta e a Laneige Cushion, que a minha, eu já encomendei lá na lojinha da L'Occitane. Essa Laneige Cushion também parece ser muito maravilhosa aqui para a pele. Mas que orgulho de vocês que eu estou, porque o pó da Hourglass, gente, é realmente muito bom. Dá para ver pelo estado do meu. Muita gente gosta, tanto esses quanto os que vêm na paleta, naquelas paletas maiores. Por exemplo, essa Ambient Lighting aqui, que tem dois pós. Então, os pós da Hourglass não especificando. Umas falaram do unitário, outras falaram da paleta. De pó também muito citado, na verdade, em segundo lugar foi o da Charlotte. Eu fiquei com mais orgulho ainda, porque, gente, é o meu pó compacto favorito. É o da Charlotte Tilbury. Esse aqui, que é o Airbrush Flawless Finish. Ele é muito fininho, ele fica maravilhoso, ele tem um efeito muito bonito na pele. E em terceiro lugar, o mais citado foi o da Bruna Tavares. Esse pó aqui que eu tenho, que eu gosto, tá? Ele é muito bom pra quem tem pele oleosa, ele dá uma segurada boa na maquiagem mesmo, é bom pro verão, pro calor. Mas é uma coisa que eu acho que o aspecto dele não é tão fino na pele. Na minha pele, particularmente, eu acho o aspecto um pouco grosseiro, mas é um bom pó, viu? Pra aqueles dias que tá, tipo, muito calor, o mundo se acabando, eu gosto muito desse pó aqui. Aí, algumas pessoas citaram Blot da MAC, Studio Fix da MAC, eu não gosto muito mais da Studio Fix da MAC, eu acho que o acabamento também não sou muito fã, o Blot também eu acho muito ressequento na pele, eu prefiro de pó da MAC o Mineralize. Esse sim, eu acho que é um acabamento bem bacana, e ele também foi citado aí por algumas pessoas. Questão de pó translúcido, o da Laura Mercier, ó, ganhou, assim, mas, tipo, disparado na frente. o meu é um mini, eu não gosto desse pó, já falei aqui várias vezes pra vocês aqui, eu acho que ele é um pó que tem uma formulação muito antiga, sabe? Já foi, pra mim, já foi bom há muitos anos atrás, mas hoje em dia tem pós mais modernos, mais finos que ele, eu acho que ele deixa essa área aqui, a minha, por exemplo, um pouco grosseira, o aspecto dele não é tão fininho, eu prefiro pós translúcidos mais finos, tá? E em segundo lugar, escolhido por vocês, foi o Peach Perfect da Too Faced, esse sim, ele não é o pó mais fino que eu tenho, ele também tem esse acabamento de maquiado, sabe? De maquiagem na pele, mas, em compensação, ele dá um blur muito bom nos poros, pra quem tem pele oleosa, ele é sensacional, que ele segura a maquiagem também, eu acho que quem tem pele seca com esse pó aqui, é de correr para as colinas, porque ele vai dar uma marcada, que ele vai ficar com ar de ressecado, mas quem tem pele oleosa, esse pó é sensacional, em terceiro lugar, amparam muito o pó da Ruda, o Easy Bake, gente, eu amo esse pó aqui, é um dos meus pós, assim, favoritos da vida, vou fazer vídeo de melhores pós aqui, e olha, tenho certeza que ele vai estar ali, se não tiver na cabeça, vai estar ali, ó, nos da frente, maravilhoso esse pó aqui, também não é tão imperceptível, não é aquele pó, assim, que não deixa traço, ele fica com cara de maquiado, mas com relação aos poros, ó, maravilhoso, quarto lugar, mais citado, foi da Hourglass, o pó da Hourglass, que eu tenho, é fininho, é muito bom também, tô gostando muito dele, o meu é, eu, foi aquisição recente, mas tô gostando bastante, e muito citado aí, em quinto lugar, empate, o da Chanel, e o Magic Genius da Charlotte Tibur, da Chanel, eu não tenho, tô doida pra ter, mas tá esgotado no site da Chanel, aqui do Brasil, há séculos, eu vou acionar, com a lojinha comprando, com o grupo pra trazer pra mim, o Magic Genius da Charlotte, é um pó, acho que quem tem pele madura, tem tudo pra gostar, porque ele também é bem fino, ele tem um aspecto, sabe, um pouco luminoso, na pele, ele tem uma luminosidadezinha, ele é um pouco acetinado, então é um pó assim, que eu acho que, não sei se peles oleosas, vão amar o da Charlotte não, mas quem tem essa área, um pouco mais ressecadinha, tem tudo pra curtir, de bronzer, de bronzer gente, o mais votado, disparado na frente, é o da Physicians Formula, o Butter Bronzer, esse bronzer, ele é tão acetinado, ele esfuma tão bem, ele nunca vai ficar manchado, na sua pele, tem um cheirinho bom, e o melhor de tudo, ele é muito acessível, ele custa aí, na faixa de 12, 13 dólares, lá nas farmácias dos Estados Unidos, não é tão fácil, da gente achar aqui no Brasil, mas vocês, meus seguidores, são muito antenadas, e sabem o que é bom, em segundo lugar, do mais votado, ficou o Chocolate Soleil, da Too Faced, eu não tenho Soleil, eu tenho o Chocolate Gold, que pra bronzer mesmo, sabe, pra bronzear a pele, eu acho um dos melhores bronzers, que existe, ele tem, sabe, umas micropartículas, que ficam lindas na pele, outro muito citado também, que eu particularmente, eu não gosto pra bronzer, mas eu gosto pra contorno, é o Marc Jacobs, né, é o Omega Bronzer, na cor Tantastic, maravilhoso, gente, esse bronzer é assim, é muito suave, muito acetinado, fica com um efeito muito bonito na pele, tem um videozão aqui no canal, mostrando a diferença, do Physicians Formula, desse do Marc Jacobs, o da Fenty, esse vídeo tá bem legal, e por último assim, de citados aqui, de bem citados também, em quarto lugar, o da Hourglass, seja os que vêm em paletas, seja os que vêm unitário, esse aqui é o Luminous Bronze Light, maravilhoso, um dos melhores bronzers que eu tenho, as pessoas não especificaram muito, e o Terracota da Guerlain, que gente, esse bronzer também é citadíssimo, né, muita gente gosta, tem vários, né, não dá nem pra falar só de um, mas aí, na sessão contorno, propriamente dita, o Marc Jacobs também apareceu ali, muito votado, só que em primeiro lugar, veio o Benefit Ula, que eu particularmente não amo, mas respeito, porque ele é, vende aqui no Brasil, ele é clarinho, ele esfuma bem, em segundo lugar, o da Bruna Tavares, que eu já também ouvi falar muito bem, do contorno da Bruna Tavares, e em terceiro lugar, empatados, o Marc Jacobs, o Tantur, da Huda Beauty, que ele, na verdade, é um bronzer cremoso, maravilhoso, fica super natural, esfuma com uma facilidade, incrível, o da Charlotte, aquele de tubinho cremoso, que eu não tenho também, que é maravilhoso, e o Bahama Mama, ficou todos esses empatados aí, com a mesma quantidade, de votos, de blush, foi uma coisa bem disputada, viu, de blush aqui, só que os blushes mais citados, foram os da Hourglass, em primeiro lugar, seja de qualquer paleta, as pessoas amam os blushes da Hourglass, acabamento, vocês estão vendo que a Hourglass está ganhando, está levando o Oscar em tudo aqui, né, de produto facial, seja pó, seja bronzer, seja blush, né, os blushes das paletas também, são sensacionais, essas maiores, as menores, os unitários, eles são divinos na pele, em segundo lugar, gente, de blush, ficou o Orgasm da Nars, e eu fiquei assim, desculpem a franqueza, mas oi, que ano é hoje, as pessoas ainda votando no Orgasm da Nars, porque assim, é bonito, mas é um blush, não é tão antigo, enfim, gosto é gosto, em terceiro lugar, é, a paleta da Natasha Denona, a Bloom, né, certamente, por causa desse blush aqui, escuro, maravilhoso, que eu entendo demais, porque vocês amam, é o meu blush preferido, é o meu blush da vida, também muito, muito, muito citado, o Pillow Talk, da Charlotte Tilbury, que é um blush que, ele não é tão acessível, ele é caro, mas também é muito bonito, o iluminador mais citado, ali, no Oscar, das minhas seguidoras, foi o iluminador Benefit Cookie, eu não tenho esse iluminador, mas eu concordo com vocês, que ele é lindíssimo, assim, de iluminador unitário, é um dos mais bonitos, que eu já vi, realmente, mas eu, como tem muitos iluminadores, eu não fui lá, correndo para comprar eles, em segundo lugar, os iluminadores da Becca, que eu gosto muito, eu acho que eles são, eles não são, hoje em dia, os mais finos que existem, mas foi por muitos anos, iluminadores muito refinados, muito pertencentes, eu continuo gostando muito, mesmo, particularmente, e também, muito citado, mas muito citado, lá junto com o Kuk, a paletinha da Dior, de iluminadores, né, essa paletinha aqui, a número 1, que tem, alguns são de iluminadores, são de bronzer, né, que dá para usar, mais ou menos, como bronzer, essa paletinha aqui, é muito maravilhosa, aí depois eu perguntei, a paleta de face favorita, dos meus seguidores, mas pensem assim, numa lavada, as pessoas, algumas especificaram, que gostavam mais, da Unlocked, outras especificaram, que gostavam mais, da Ambient Light, né, que tem essas veinhas, mas as paletas de face, da Hourglass, olha, elas foram, assim, muito, muito citadas, em segundo lugar, a paleta da Becca, com a Khloe Kardashian, e a Malika, aquela coleção, também, que veio a paleta, para o Brasil, em dois tons, né, o tom mais clarinho, da Khloe, o tom mais escuro, da Malika, e em terceiro lugar, a Natasha Bloom, como paleta de face, também, muito, muito, muito citada, junto com a NARS Exposed, que eu não tenho, também, que todo mundo fala muito bem, nessa paleta, então, aí, essas duas empatadas, em terceiro lugar, e também, a Dior Backstage, também apareceu, aí, em quarto lugar, mas, também, tiveram citações, para Charles de Tibure, Glow Gassam, para Too Faced, Natural Face, que eu sempre falo, para vocês, que também, é muito, muito, muito bonita, e de paleta de sombra, gente, paleta de sombra, foi difícil, viu, porque, cada um, falava uma coisa, foi difícil, de reunir, esses votos, mais, no geral, a, mais citada, paleta de sombras, que as minhas seguidoras, mais gostam, é Ruda, mas, assim, algumas falaram Mercury Retrograde, outras falaram New Nude, ou, outras falaram, simplesmente, Ruda, ou, outras, simplesmente, mini paletas da Ruda, então, assim, não, eu, eu, vi que, na verdade, questão de paleta, a favorita das minhas seguidoras, é Ruda, seja qual for, então, Ruda ganhou, aí, bem, de lavada, também, em segundo lugar, a Biba, gente, vocês não sabem, o meu choque, a minha surpresa, do quanto que a Biba foi citada, porque a Biba é uma paleta muito cara, mas, eu acho que, as minhas seguidoras, que, né, podem comprar, assim, maquiagens mais caras, acho que, praticamente, a maioria, elegeu a Biba, da Natasha Denona, tem resenha aqui no canal, é uma fórmula totalmente diferenciada, algumas sombras, tem um toque, chega a ser cremoso, de tão maravilhoso, em terceiro lugar, a Bost Run, da Urban Decay, que é uma paleta, que eu sempre falo aqui, das que vende aqui no Brasil, é a minha favorita, porque eu acho ela muito completa, tem tons coloridos, tem tons neutros, a fórmula das sombras é boa, é da fórmula, da Urban Decay, que veio bem melhor, do que as Naked, e em terceiro lugar, também, junto com a Bost Run, que eu tô vendo aqui, paleta da Patti, mas as pessoas, também, ficaram muito, muito, muito divididas, algumas falaram, essa mesma paleta, aqui da minha, que é a Bronze Seduction, né, que tem resenha dela, aqui no canal, que é essa paleta, que tem essas sombras, aqui ó, maravilhosas, sombras diferenciadas, algumas citaram, o Quad, Blitz Astral, né, algumas citaram Divine Rose, ficou assim, muito dividido, mas eu entendi, que vocês, elegeram Pat McGrath, das melhores paletas, aí, cada uma com a sua, e em quarto lugar, veio a Icon, da Charlotte Tilbury, orgulho, né, apenas, que é a minha paleta favorita, a paleta do batidão mesmo, as sombras são muito bonitas, muito brilhosas, as mates, esfumam, uma facilidade incrível, aquela paleta, sabe, quando a gente acorda com pressa, precisa estar linda, essa paleta que a gente recorre, se a gente quer fazer uma make mais elaborada, mas muito maravilhosa também, é ela, é ela pra tudo, pra mim, é ela pra tudo, então, acho que foram essas, Marissa Ad, Twelve Shades, muito citada também, Anastasia em si, aí, umas falaram Novinas, outras falaram Modern, outras falaram Sultry, fiquei bem chocada com a Ribeira, ali, com bastante citação, um soft glam, cada um ali escolhia, né, mas a Anastasia também foi muito, muito, muito citada aqui, especialmente a Norvina, né, que é claro, meus seguidores, né, sabem que eu amo Norvina, e consequentemente, elas agarraram o amor também, e a Sultry, é, das da Anastasia foram as mais citadas, questão de melhor fórmula agora, é, a que ganhou a fórmula vencedora, foi a Anastasia Beverly Hills, sim, disparado na frente, eu acho que a Anastasia é uma paleta que, apesar de ser de fora, é uma paleta que todo mundo tem conhecimento, todo mundo tem vontade de testar, e quem já testou, eu acho que gosta muito, a questão de custo-benefício, o preço que ela é, pelas sombras que ela oferece, porque, por exemplo, se for pegar Natasha Denona, se você for pegar Pat McGrath, é o dobro do preço, né, então, às vezes mais que o dobro, então, realmente, eu acho que a Anastasia, pelo que ela oferece, é uma marca de fórmula de sombras, assim, maravilhosa, e em segundo lugar, Natasha, né, para as minhas seguidoras mais exigentes, em terceiro lugar, Ruda, é engraçado que Ruda deu a melhor paleta, mas ficou em terceiro lugar, como melhor fórmula de sombra, né, teve essa diferença aí, e em quarto lugar, Pat McGrath, mas muito citada também, tio Faced, aqui, tio Faced também teve bastante votos, viu, e de sombras unitárias, gente, a preferência da galera, ainda são as sombras da Estila, as sombras líquidas da Estila, acredito que as de glitter, são as que mais, são do gosto do pessoal, engraçado, que a Kaja, ainda não ficou em segundo lugar, mas acho que, que nem todo mundo conhece, muita citação, para as sombras da Urban Decay, né, essas sombras unitárias, aí as pessoas foram muito específicas, algumas citaram a Soulciste, 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 não sei se é assim que se pronuncia, e a Space Cowboy, eu tenho essas sombras em paletas, mas eu não sei se elas são, as mesmas sombras que as unitárias, então prefiro, assim, só mostrar, né, a forma das sombras unitárias, e Kaja Beauty em terceiro lugar, mas como terceiro lugar sólido, com muitas menções, mesmo, da Kaja Beauty, gostei muito, e agora de melhor máscara, a grande máscara vencedora, foi a Better Non Sexy, da Too Faced, muita gente gosta dessa máscara, e em segundo lugar, teve um empate, da Grandiose, com a Nars Climax, que são máscaras, assim, de marcas mais caras, mas que vendem aqui no Brasil, então as pessoas, ainda vão lá, e testam Lancome, gente, é muito famoso, por máscaras, eu fiquei completamente chocada, que pouquíssimas pessoas, assim, mencionaram, máscaras da Maybelline, porque as máscaras da Maybelline, são muito boas, e em terceiro lugar, olha aí a minha surpresa, a máscara Super Hero, da It Cosmetics, que é uma máscara maravilhosa, que eu venho falando muito, pra vocês, do quanto ela é boa, do quanto ela dá um alongamento, cílios de boneca, que pra mim, foi superada, também, pela It Cosmetics, a Last Blowout, que é a máscara que eu tô falando, pra vocês, que parece, alongamento de cílios, de salão, ela já foi citada, tá, a Last Blowout, da It Cosmetics, mas ela não chegou, lá nas cabeças ainda, porque acho que, nem tanta gente, testou ainda, outras, muito citadas, é o Dora Turbo 5.0, e Moncier Big, da Lancome, de sobrancelha, gente, Gimme Bro, da Benefit, disparado, a Wolf Proof, da Benefit, também, foi muito citada, mas a Anastasia, uns, Deep Bro, por Mande, outros, lápis, né, o Bro Definer, aí o Bro Wizz, ficou muito assim, entre Benefit, e a Anastasia, Benefit, um pouco na frente, especialmente, esse Gimme Bro, aqui, que é aquela mascarazinha, de você preencher, já de melhor batom, gente, melhor batom, o preferido da galera, é o da MAC, continua sendo o da MAC, e as pessoas foram, bem, específicas, tá, só que, nessas, nessas respostas específicas, os mais citados, da MAC, foram, é, Velvet Ted, que é esse nude, maravilhoso, muita gente citou, o Velvet Ted, e assim, eu botei melhor batom, mas eu não botei fórmula, então, a pessoa foi lá, escolheu o batom dela preferido, e muita gente citou, também, o da Tássia, que é um dos mais recentes, aí, dessa coleção nova, da Tássia, Naves, que é esse tomzinho aqui, um pouco mais, pro coralzinho, rosado, né, que é uma cor, também, lindíssima, em segundo lugar, Charlotte Tilbury, as pessoas, botaram Charlotte, aí, outros botaram, foram específicas, botaram a cor, do batom, mas, a cor de batom, mais citada, da Charlotte Tilbury, gente, eu fiquei chocada, que não foi o Pilotalk, foi o Very Victoria, assim, muita gente citou o Very Victoria, eu tô muito orgulhosa, de vocês, porque o meu batom favorito, da Charlotte, é esse nude aqui, tá vendo, ele é mais neutrinho, mais clarinho do que o Velvet Ted, chique demais, o Pilotalk também foi bem citado, mas, as minhas seguidoras, elas preferem o Very Victoria, que eu acho que tem tudo a ver com a pele brasileira, né, que ele é mais marronzinho, então, combina mais com o fundo de pele amarelado, em terceiro lugar, as pessoas citaram os batons da Pet, e, assim, muita gente só colocava isso, Pet, 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 algumas pessoas foram específicas na cor, tá, mas a cor mais citada do batom da Patti, foi esse nude aqui, em 1995, essa fórmula de batom da Patti, gente, é maravilhosa, a fórmula matte trend, fica um veludo na boca, a duração é sensacional, a pigmentação é absurda, são batons muito confortáveis, esses batons da Patti, realmente, são um espetáculo, os da Charlotte também, os da Charlotte, são um pouco mais confortáveis, mas os da Patti, com relação à duração, especialmente os nudes, são sensações, são fabulosos, e a galera, aqui, é totalmente time nude, viu, poucas pessoas, assim, citaram algum vermelho, eu fiquei bem impressionada, que teve citação, e teve três citações, para Lisa Eldridge, que, gente, é uma marca super, sabe, indie, lá dos Estados Unidos, mas, é esse orgulho que eu estou falando, das minhas seguidoras, gente, esse orgulho que eu estou falando, algumas citaram o da Ruda, aquele Power Bullet, outras citaram Bruna Tavares, mas, não especificaram, a cor de batom, aliás, Bruna Tavares, foi o quarto mais citado, depois de Pat McGrath, eu não, sinceramente, eu não gosto dos batons líquidos, da Bruna Tavares, mas, os glosses, eu amo, e, eu acho que, esse batom novo, o BT Lux, ele está muito promissor, a outra categoria, foi de acessórios, eu deixei livre, para vocês escolherem, acessórios de make, o que fez a diferença, o que anda fazendo diferença, na vida de vocês, e, o mais citado, de acessórios de make, foi a esponjinha, da Mariana Saad, ali, que ganhou, tipo, primeiríssimo lugar, disparado mesmo, tá, em segundo lugar, o Fix Plus da MAC, que é algo que, vocês não vivem sem, eu concordo, eu adoro o Fix Plus, é uma das minhas agunhas favoritas, e, em terceiro lugar, a Pocket Puff, da Beauty Blender, que orgulhinho, gente, eu amo, esse acessório aqui, para a gente, aplicar o pó, eu acho que, dá uma subida nos poros, as minhas seguidoras, pelo visto, amam também, em quarto lugar, de mais citados, a esponja, da Real Techniques, em quinto lugar, o que me deixou, orgulhosíssima, as pessoas citaram, os pincéis, da It Cosmetics, gente, vocês estão, muito, muito antenadas, os pincéis da It Cosmetics, são maravilhosos, quem é minha seguidora, tá comprando, e tá amando, tá achando diferença, os pincéis de face, da It Cosmetics, eles dão um pau, e muitos pincéis, de marcas famosas, como o MAC, como, até, outras marcas, mais caras, viu, os pincéis são assim, tem um, uma cerda, que é maravilhosa, que não marca, não deixa a marca, da base na pele, eu amo, de paixão, a primeira sessão, foi, o que você comprou, por culpa da Lude, e aí, as pessoas ficaram, muito, a vontade, para escolher, em primeiro lugar, assim, disparado mesmo, em citação, foi, Charlotte Tilbury, conhecer produtos, da Charlotte Tilbury, é, aí, produtos mencionados, específicos, o pó, foi muito mencionado, da Charlotte, acredito que o pó compacto, o corretivo, e não teve, muita menção, da Charlotte, Hollywood, Flawless Future, muita gente mencionou, aí, Charlotte, no por culpa da Lude, em primeiraço, ali na frente, e em segundo lugar, empatados, é, Anastasia Beverly Hills, né, aí, acredito que seja, pelas paletas, que eu sempre estou falando aqui, e, também, paletas da Hourglass, muita gente comprou, as paletas, aí, da Hourglass, no último ano, e nos últimos anos, por minha causa, tanto é, que é bem coerente, as paletas da Hourglass, aparecerem aí, primeirão, tanto, nas categorias de blush, bronzer, de pó facial, e, também, é coerente, a Charlotte, aparecem, assim, bem, em várias categorias, apesar de não ser, o produto, tão acessível, mas, muitos seguidores, aqui, começaram a conhecer Charlotte, depois, começaram a me acompanhar, aí, em terceiro lugar, sombras da Caja Beauty, que eu divido esse mérito, com a Karen Bacchini, que eu comprei, por causa dela, e, depois, as pessoas começaram, a ver eu sempre falando, lá no Instagram, aqui, no, YouTube, também, junto com Natasha Denona Bloom, né, o terceiro lugar, ali, é, com a paleta da Natasha, que é maravilhosa, que eu prego a palavra, assim, como a melhor paleta de blush, de 2019, eu amei, aquela paleta de paixão, aquele blush cremoso, mudou a minha vida, eu comecei a aceitar, e a passar, a gostar de blush cremoso, mais do que, o acabamento em pó, dos blush convencionais, então, essa paleta, assim, foi mudança de vida, mesmo real, e aí, muitas citações, do Por Culpa da Luz, no CC Cream, da It Cosmetics, teve também, muita citação, aqui, nas paletas da Huda, base do Kevinho, gente, eu fiquei chocada, que algumas pessoas, mencionaram aí, na verdade, seis pessoas, mencionaram a base do Kevinho, são bastante pessoas, né, porque é uma base cara, primer da Tatcha, né, o Silk Canvas, batons da CT, Charlotte Tilbury, esponjinha Pocket Puffy, Dior Backstage, a paleta, também, muitas pessoas, a paleta Icon, também, muito citada, máscara da It Cosmetics, paleta Glowgasm, da Charlotte, também, mas, gente, teve gente que colocou, 20 produtos, sei lá, Pat McGrath, também, muito, muito, muitíssimo citada, aqui, Natasha Denona, também, então, fiquei muito feliz, com essa sessão, do Por Culpa da Luz, que teve gente que me contou tudo, sabe, eu amo saber, o que vocês andam gostando, o que vocês andam curtindo, o que vocês andam comprando, então, de marca favorita, a coerência continuou, né, as minhas discípulas, de Charlotte Tilbury, colocaram ali, Charlotte, elegeram ali, Charlotte, como a, assim, marca favorita disparada, gente, mas foram muitos votos, e muito à frente, do segundo lugar, que foi Pat McGrath, empatado ali, com Too Faced, que é uma excelente marca, que também, eu gosto pra caramba, em terceiro lugar, Natasha Denona, empatada, com Hourglass, também, que são, dois hinos de marca, Nars, também, muito citada aqui, o Urban Decay, a Anastasia Beverly Hills, mas, as top mesmo, favoritas das minhas seguidores, foram Charlotte, primeirão ali, Natasha Pat, e Too Faced, Ruda também, Hourglass também, bastante gente citou, marca revelação, que ganhou disparada, foi Kaja Beauty, pra mim também, no meu coração, foi minha marca, revelação preferida, eu amei testar as sombras, o Blush em Carim, um dos melhores produtos da Kaja, também, que eu tô curtindo muito, começar a conhecer, porque eu não conheci, tão os produtos ainda, de marca revelação também, Pat McGrath, muita gente conheceu, né, nesses últimos tempos, a Milk Makeup, foi muito citada, eu também gostei, tô gostando muito, da Milk Makeup, máscara, blush cremoso, é, o Primer e Hydro Grip, também maravilhoso, então, pra mim, eu acho que Milk Makeup, ainda mais que Kaja, que eu tô curtindo, vários produtinhos da Milk, então, as meninas aí, arrasando, nas marcas revelação, e eu coloquei pra vocês, decidirem, né, me contarem, qual é o item desejo, aí, a próxima coisa, a comprar, ficou ali, bem empatado, com Charlotte Tilbury, geral, alguns outros itens, assim, espaços da Charlotte, foram citados, mas a paleta, Pillow Talk, da Charlotte, que eu já tenho até, aqui em mãos, que tem vídeo, aqui, testando ela, ganhou, assim, disparado, realmente, é uma paleta, muito, 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 muito bonita, muito bela, apreciei muito, essa escolha de vocês, do item desejo, né, em segundo lugar, paleta Hourglass, que muita gente, ainda não comprou, mas gostaria, terceiro lugar, paletas Natasha Denona, e aí, foi em geral, muita gente citou, Metrópolis, tá, é, paleta da Pet, também, em quarto lugar, muita gente citou, a Divine Rose, e aquele Quad, rosinha, também, muito citado, da paleta da Natasha, também, além da Metrópolis, a Biba, foi muito, muito, muito citada, e a Huda Beauty, Mercury Retrograde, também, paleta desejo, aí, nos itens mais desejados, né, nos itens que estão aí, morando na wishlist de vocês, produtos de cuidado com a pele, que vocês mais, estão amando, La Roche, posei, disparado na frente, aí, seguindo de SkinCeuticals, The Ordinary, e Laneige, muita gente citou Laneige, estou muito orgulhosa, de Seda, também, muito, muito, muito citado, e de produto específico, Mineral 89, de produto específico, também, muitas pessoas, citaram, Cleansing Balm, ou Cleansing Oil, né, essa forma de remover a maquiagem, e também, um outro produto, muito, muito, muito citado, foi o, foram os filtros, solares da Biore, algumas, algumas foram específicas, outras só falaram, filtro solar Biore, né, e, da La Roche, aqui também, muito, muito, muito citado, o Yalu B5, e da SkinCeuticals, o H.A. Intensifier, filtro solar da Easy, Tim, também, também, foi bem citado, e é isso, gente, esse foi, o Oscar, das minhas seguidoras, aqui, com relação, a maquiagem, no finalzinho, um toquezinho, de skincare, para falar das marcas favoritas, do pessoal, espero muito, que vocês tenham gostado, se você não respondeu, esse formulário, se você não participou, do Luz Datamakes, eu vou deixar, aqui embaixo, na caixa de informações, as categorias, e você vai respondendo, aí, nos comentários, só para agregar, mais ainda, esse vídeo, que as pessoas, podem ir aqui, nos comentários, e consultar, vai ser muito, muito bacana, a participação de vocês, aqui no YouTube também, mas eu sei que a maioria, lá do Instagram, também, está sempre comentando, aqui, nos meus vídeos, um grande beijo, para vocês, a gente vai se falando, tchau.